Tivemos agora no final de semana, ou melhor, nas últimas três semanas, né? Nos últimos três finais de semana, tivemos uma série de palavras muito boa, muito abençoada. Falamos sobre o dragão, sobre o falso profeta e sobre o anticristo. Numa perspectiva, podemos colocar, totalmente diferente do que se costuma ouvir. Nossa atenção foi voltada para o ser do homem. E não simplesmente estabelecer arquétipos e transferir para três seres individuais, ou individualmente, a responsabilidade de toda a tragédia pela qual a humanidade vive. Então, nós não somos simplesmente aqueles que veem as coisas do ponto de vista, como posso colocar, material. Nós estamos sempre preocupados em saber como que as coisas espirituais, elas ocorrem de fato e de verdade. Essa preocupação que eu tenho tido, porque, como eu passei a minha infância, minha juventude, e agora na fase de adulto, praticamente lutando acerca da verdade, buscando compreender, olhando para os sistemas doutrinários, que são muitos os sistemas doutrinários. E eu descobri, por fim, nas minhas leituras, na minha observação, na minha própria prática de pregar os sistemas doutrinários, que um sistema doutrinário qualquer, por melhor que seja, ele não muda a vida das pessoas. Pode dar algum tipo de orgulho, de presunção, de querer saber, ou achar que sabe mais do que o outro, ou achar que é o dono da verdade, ou que detém a verdade, mas, efetivamente, a humanidade não tem melhorado por meio dos sistemas doutrinários. Não que a doutrina, talvez, do ponto de vista conceitual, esteja errada. Não. Por exemplo, a lei de Moisés. Deus, a lei lá do Sinai. Não matarás. É algo bom ou ruim, essa lei? Não matarás. Bom, a própria estrutura diz que a lei é boa, mas não funciona. Então, eu não estou aqui fazendo uma mera crítica aos sistemas doutrinários equivocados. E, tampouco, criticando os bons sistemas doutrinários. Eu quero dizer que não funciona. E não funciona pelo motivo que o próprio Deus apresentou. Porque é algo externo ao homem. Ou seja, se o problema do homem fosse externo, certamente, qualquer sistema, desde que correto, resolveria o problema do homem. Tanto é que a diferença da antiga para a nova aliança, e quando eu falo de aliança, eu me refiro ao plano estabelecido por Deus para cumprir a vontade dele para a comunidade, a grande diferença, e o Paulo coloca isso em 2 Coríntios capítulo 3, exatamente a questão de, uma, a lei do Sinai, ser exterior ao homem. Ao passo que, agora, a nova lei, que não são meros códigos, não é uma mera relação de ética ou de moral, mas é a própria lei do Espírito de vida, que inscreve dentro do homem a vontade de Deus. Então, o livro de Hebreus, capítulo 8, deixa muito claro, quando, dizendo sobre a segunda aliança, ou a aliança da graça, a aliança do Evangelho, de Jesus Cristo, é dito que Deus haveria de inscrever no coração e na mente a lei de Deus, ou que seja a vontade de Deus. É como que a vontade de Deus, passando pela nossa vontade, fizesse que a nossa vontade se curvasse à vontade de Deus. Então, é algo do coração, é algo da alma, é algo de dentro. E Jesus falou isso com bastante propriedade. Se você ler Mateus capítulo 15, ou Marcos capítulo 7, que é o texto correlato, Jesus disse que tudo o que está fora do homem, ou que seja nada do que está fora do homem, pode contaminá-lo, porque é de dentro que procedem os maus desígnios. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.